E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos de segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para os jogos então, nós temos aqui o Paraná enfrentando o Botafogo, o Paraná vai jogar dentro de casa e eu não sei aí qual das duas equipes é a pior, viu? Está fazendo uma péssima competição, aqui é o penúltimo colocado e o antepenúltimo, com apenas 26 pontos somados e 32 pontos somados pelo Paraná, muito diferente do que foi o primeiro turno do Paraná, o segundo turno está sendo um dos piores E aí nós temos esse jogo pela frente, o que é que a gente pode esperar, né? Poucos gols, muitos gols, vitória do Paraná, empate, Botafogo O Paraná vem para esse jogo aqui, depois de... Uma sequência de duas derrotas seguidas, uma para o Brasil Pelotas e outra para a Chapecoense E o Botafogo vem para essa partida aqui depois de 4 jogos sem vencer, né? Mas ainda está empatando, pelo menos isso, pelo menos o time do Botafogo empata, né? E venceu aí a Ponte Preta no início do mês de dezembro, então o que eu acredito que pode acontecer Por mais que o Paraná esteja muito pressionado, vai jogar dentro de casa, mas eu acredito que o Botafogo tem a capacidade de arrancar ao menos um empate aí Eu acho que o mercado exagerou nessa cotação do Paraná O mais 0,25 Paraná, o menos 0,25 Paraná está pagando 1,90 e o mais 0,25 Botafogo está pagando 1,94 Então essa é a minha primeira sugestão de aposta que eu deixo para vocês Mais 0,25 Botafogo, se o Botafogo vence a gente ganha, se der empate ganha metade e só perde se o Paraná vencer, beleza? E por último nós temos aqui as 20 horas, né? Dessa segunda-feira O confronto do Confiança contra o Náutico Situação complicada do Confiança, que chegou aqui em Segipe e foi recebido com muita crítica da torcida, né? Inclusive teve até um jogador que saiu machucado, cortou o supercílio aqui Então é uma pressão muito grande que o Confiança vem sofrendo E por isso que o mercado está colocando essas linhas e dando favoritismo para o Confiança, né? Mas o futebol que o Confiança vem jogando não merece essas cotações O Náutico cresceu muito com a chegada do Hélio dos Anjos Ele fez renascer o Jean Carlos O time do Náutico já conta ali, ó, 5 vitórias, 5 jogos sem perder Então acredito aí que a melhor aposta a se fazer seja apostar do lado do Náutico, né? Nós temos o mais 0,25 Náutico a 1,87 E essa é a minha segunda sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês Se o Náutico vencer a gente ganha aposta Se der empate ganhamos metade E se o Confiança vencer a gente perde a aposta, beleza? Mais 0,25 nos dois visitantes são as minhas duas sugestões Se você ainda não tem conta, Náutico Tibete O link para se cadastrar está na descrição Se você ainda não faz parte do canal do Telegram O link está aí também E se você quer participar de grupos de apostadores Nós temos o grupo do futebol europeu e o grupo de escanteios também Que você pode acompanhar aposta de muita qualidade por lá, beleza? Tamo junto Qualquer dúvida, manda nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo